é esse daqui que é o famoso tal que bem é eu tô vendo aqui parece um um cachorro é o que você tá sentindo aí alguma coisa tô vendo mano tô conversando contigo meu deus que tá dando risada tem alguma coisa aí mano o que esse cara tá fazendo tá ele parou e tá olhando pra mim agora meu deus que violência mano o jogo foi criado para as crianças se divertir mano esse daqui é o famoso tal que bem mesmo a criançada que todo mundo gosta o jogo polícia a violência do jogo olha só violência eu não entendo porque esses cara deixa eu bater deixa eu bater no mais tá o tom na mais tarde que angela meu deus eu não entendo uma porcaria dele tá é tô vendo esse um garfo uma não esse negócio aqui que eu me esqueci mas ele é ele começou a comer comida enlatada ele jogou mano tu jogou por aqui no lixo esse cara tá completamente louco eu não entendo o jornal não filha da mãe tô falando com você aí tá o que vem você cara ele abre o negócio come e lá depois a gelatada que eu nunca vi o cachorro e joga e joga no chão mano como é que esse porcaria fez sucesso mano eu não entendo a criançada mano o que passa de uma criança de cinco anos de idade desse tamanho vai jogar um jogo desse eu não entendo mano eu não entendo por que mano até sair do meu quarto aqui mano é sério eu não entendo mano não passa nem um beijinho e eu já tô curioso cara eu não entendo porque a criançada gosta tá agora ele vai beber um refrigerante eu não entendo o que eu não entendo o que você tá dando risada aí hein hein tá esse cachorro olha o que eu acabei de reparar esse cachorro come comida enlatada toma álcool e ainda ele late mano a única coisa que eu penso que esse cachorro além de tomar álcool comer comida enlatada vai se comportar se comportar como cachorro normal vamos embora ver o que é isso não 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 o que eu acabo de fazer ele arrota mano pelo amor de deus o que passa na cabeça de uma criança desse tamanho aqui mano e acha um jogo legal mano ele tem mais de 100 mil de download ele tem mais de 100 milhões de eu download tem mais de 100 milhões de eu download com pelo amor de deus agora tem um negócio ali de ligação bora ver o que isso daqui significa pera pera ele bem bem é você bem bem eu consigo mano esse cara desligou na minha cara eu odeio isso quando alguém acontece comigo desgraçante eu vi de um cachorro um tá tá bem cachorro folgado eu vou atacar eu vou chamar a polícia pra você mano tá deixa deixa a vida do cachorro mano mas tipo tem algumas coisas aqui que acabei de ver uma gravação não vou não vou nem tocar nem deve ser bem perto e agora o por último uma dessas poções aqui tá comece hoje dez anos do tal que tom não participe da festa ajuda a planejar a melhor surpresa de todas você age não né então você não tá ó gente até que achei legal essa parte mano eu posso pegar aqui ó várias cores amarelo verde azul rosa e azul tá eu vou o que acontece se eu misturar amarelo amarelo e azul escuro de forma vermelho olha estragos aqui e não queimou a mesa tá eu vou estranho verde e bora agora o amarelo pra ver que vai formar fogo igual de fogo viu rosa e e chover verde bora ver o que vai formar deus da pessoa os cactos do vidro na testa que tudo que ia ser uma loucura mas ao mesmo tempo ia ser legal sangue matança vocês gostam disso daí então entendo vai ser o último eu acho que o amarelo e o azul claro e o azul claro pra ver tá eu vou agora rosa ah não mano olha isso não eu não entendo vai eu conseguir mais de poção sem eu preciso pagar 549 tá um pouco barato meu deus 416 e noventa e nove pelo amor de deus esses caras tão completamente louco mano olha isso não olha isso cinquenta e quatro e noventa e nove cara isso é pra tirar meu rim cara tirar meu rim mano do céu venus eu não vou venus jogo porcaria já me irritei mano não 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 bem é só isso é só isso bem é só isso que você me fala ou tem mais alguma coisa é a última coisa que eu tô vendo aqui gente é uma um videogame eu posso jogar com bem gente olha que legal mas olha os jogos que ele coloca tudo propaganda olha isso mal tal que angela meu tal meu tom tal que ginger meu mano é só isso é só isso cara eu não entendo o que a criançada de cinco anos gosta é só isso bem é só isso você pode olha a educação desse cachorro cara mas não 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 como é que uma criançada de cinco ou seis anos que passa na cabeça da criançada de gostar desse jogo pelo amor de Deus pelo amor de Deus meu Deus do céu gente não mano que droga olha isso que droga é isso é que que droga é isso eu acho que não é muito é que é isso que apostou não é muito é isso vez esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado se você gostou muito muito obrigado pelo amor de Deus deixa like nesse vídeo valeu falou e pá por favor deixa like ali bem você vai ver no outro dia quando eu te pegar eu vou te quando você tiver esqueçado você pode bater nesse cachorro olha que legal olha isso toma deixa o like e se inscrever e ativar o sininho valeu falou e pá não bem vai te catar bem tá doido valeu falou e pá pá vai